Qual sonho você ainda não realizou, né? Essa daqui a gente ainda não perguntou. Ser mãe, que eu sei. É, ser mãe é um deles, acho que é um dos sonhos que eu tenho. Mas você acredita que todo ano que entra, eu adiono? Todo ano que vem. Amigo, eu acho que já era pra ter uns três filhos, pelo tempo que eu já falei pra tratar. E eu não tenho nenhum ainda, amiga. Mas você toma remédio? Eu tomo, tomo. Não, eu tomo… Então vamos parar. E aí, quando Deus quiser… Amiga, quando Deus quiser, vem. Não, eu tenho certeza, se eu parar, Deus quiser, vem. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não, mas o é, às vezes você não sabe. De acordo com a minha ginecologista, meu útero é a coisa mais linda, meus ovários são a coisa mais linda. Ela falou assim, ela caiu assim, já vem. Não, eu tenho certeza, o seu útero é tipo, sem erro. Caiu, já era. Eu ia amar. Todos os funkeiros foram meninos com as correntes. Imagina os looks. Eu tenho certeza que vai ser menino, gente. Imagina os looks. Olha eu falando isso, eu vi uma menina. Ó, Deus. Porque você sente que vai ser menino? Sinto. Eu tenho, eu acho que o meu próximo filho vai ser menino também. Você acha que é menino? Eu acho. Eu acho que é menino. Imagina aí, vem uma pererequinha e eu guardo minha língua dentro. Tudo maravilhoso também. Você quer ter muitos filhos? Quero ter dois. Dois? Dois, tá bom. Um casal, tá bom? Ah, meu sonho seria um casal. Um casal, as duas experiências. Eu queria um menino e depois uma menina. Ah, não sei. Mas não tem como escolher, né? Não tem. Você quer dois, amiga? Amiga, eu sempre quis ter três ou quatro filhos. Eu amo, eu também. Mas é que depois que a gente tem filho, a história muda, né? É, depois que eu te vi, eu acho que eu prefiro só mais um. Mais um e fecho a fábrica. É, eu acho que sim. Não sei, não sei. Porque a Bia não dá trabalho, graças a Deus. Nossa, a Bia é maravilhosa. Ela só dá trabalho pra dormir, gente. Isso ela dá, assim. Porque ela acorda muito, ela não gosta de dormir. Tipo, toda vez que a gente vai colocá-la pra dormir, ela não quer. E ela pede muito você, porque eu acho que quando eu tiver filho, eu tenho um sério problema com sono. Eu gosto muito de dormir. E assim, eu fico mal-humorada se eu não dormir. Então eu acho que o Guilherme vai ter que estar assumindo esse papel. Mas é que filho pede muito também, demais. Pede muito. A Bia tá numa fase que, assim, ela só quer eu. Não adianta. Ela só quer eu. Ela me vê, ela fica... Mamãe, mamãe, mamãe. Ai, já sabe falar. Eu adoro, não tem como. Eu falo isso assim hoje, mas eu tenho certeza que eu vou pegar sorrindo. É. Entendeu? Toda vez que ela chora, você fala, ai meu Deus, vou lá pegar. Aí eu levanto, quando eu chego, que ela tá tipo assim, ó. Ai, vira aquela chavinha, né, amiga? Não, é melhor. É a cara assim, não tô com sono nenhum. Você tá, três da manhã. O olho estrelado, tipo, você se ferrou. Exatamente. Mamãe, você se ferrou. Exatamente.